Ai, nossa, galera, agora o canal, ele tem um livro, galera, você pode estar comprando esse livro aqui, acessando o primeiro link da descrição, pois esse livro está muito, muito legal, é uma aventura incrível, galera, então, até logo nessa aventura. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, e novamente, estamos aqui com batalha de construções, e como convidado, eu tenho o Todd. E aí, pessoal, tudo bom com vocês aí, boa, beleza, tudo tranquilo, show. Show, show. E Todd, se a galera gosta de batalha de construções, o que eles tem que fazer aqui no vídeo? Pô, tem que dar um 360, não, é um like, galera, like, vocês tem que deixar o like aí, nada de dar 360, para a gente fazer o 30 de casa. É isso aí, e galera, eu vou lançar o desafio para vocês, eu quero ver, ó, eu vou dar RT e vou curtir todo mundo que pegar o link desse vídeo e mandar para alguém no Facebook, para algum amiguinho, Toddinho, demorou? Ah, demorou, tio. Então demorou, galera, já deixa que ele gostei também, e o tema de hoje é jovens titãs, Toddinho. Onde você já está indo? Estou esperando para o meu, my position. Então, mano, vai, ó, não vale olhar, hein, quero ver quem vai fazer o melhor jovem titã. Então, eu, como vocês já sabem, lá no vídeo do Túlio, eu gosto muito de Ravenna. Ravenna. Então, vamos, ela aqui, aqui no Paranauê. É, eu acho que, que é assim, é, Torquinha. Pô, amigo, me diz um bloco bom para eu fazer uma cor de pele. Cor de pele? Usa o, cadê, cadê, usa o White Hardened Clay. Ah, que é tudo, meu, meu. Aqui, ó, joguei aqui, ó, joguei no cantinho. Já, 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 coisei aqui, já. Aqui. Ó, galera, a perninha já está pronta, moleque. Agora, a gente tem que fazer, ela, ela usa, tipo, um, como diz? É... Um sobretudo? Não é um sobretudo, tipo, um maiô, né? É, um maiô, verdade, ela usa o maiô por dentro do sobretudo. Ela usa, tipo, um maiôzinho. Delícia. Aí, tá, tá ficando bonito, tá ficando, tá ficando bonito, bonito demais. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, não, tem que ter uma a mais. Aí, agora tem... O Todd, o Todd está fazendo atrapalhada, velho, está fazendo atrapalhada. Galera, eu... Ah, fala, fala, fala. Eu estava contando mais ou menos aqui para ficar o meio do rosto, tá ligado? Só que o rosto ficou com seis blocos, aí não vai ficar legal. Tem que ter o sétimo bloco, né, mano? Caraca, olha o tamanho do negócio que o Todd está fazendo, galera. Eu acho que não vai dar aqui, não. Eu acho que não vai dar ruim isso daí, viu? Hum, vai? Será? 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 Já é notícia. Aqui, agora eu preciso do branco, porque ela tem a mão assim, a branca. Aê! Caraca, Todd, você tem ideia? O meu vai ter até um poder, velho. O meu vai ter até um poder, velho. Caraca, moleque. Moleque. Aqui. Aqui. Não, errei, errei, errei. Calma, calma, calma. Todd, já está acabando? Calma, mano. Quase lá. E, galera, já faça todas as suas apostas, já comece... Coloca aqui nos comentários para quem que você está torcendo. Se é para o Mano Pó ou para o Toddinho? Quase, estou quase lá. É, é, é. Estou quase. É, pera aí, pera aí. Agora eu preciso pegar... Tem que ter um roxo mais escuro. Aqui, aqui, pode ser esse, pode ser esse. Fazer a capa, fazer a capa. Porque lá tem capa, né, Todd? Ah, cachorro, aí sim. Ah, cachorro. Eita. Aê. Eita, desgreta. Eita, a capa está curta aqui. Calma, calma. A gente não vai calhar a capa dela, não. Está bonito, galera. Ah, cachorro belga. Aqui. Eu já até sei que o Toddinho vai falar cachorro belga. Porque ele já acabou de fazer... Não, nem vou, nem vou. Eu nem ia. Se deu mal aí, ó. Olha, apostou errado aí, mano. Aí assim. Apostou errado aí, mano. Toddinho. Oi. Terminei, velho. Nooo. Galera, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Vai, aqui eu vou ter... Espera aí. É, para cá? Então, aqui eu vou dar uma profundidade. Ah, galera. Tomara que eu venho pareça que eu quero, né, mano? Mas tudo bem. Aqui a gente vai dar uma profundidade, galera, para cachorro. Aqui, ó. Nossa, agora que eu reparei, tu fez até uma eau, velho. Caralho, tu deu tempo de fazer uma personagem inteira assim, mano. Claro, Todd. O cara aqui é... O cara aqui fazia só a cabeça, mano. E o celular tocando, né, velho. Ah, né. O cara... Pronto, Toddinho, terminei. Nossa, meu milho, tô horroroso. Espera aí, tinha só dar uma ajeitada no cabelo aqui. Vou dar umas profundidades aqui no poder dela, né, para ficar a chave. Aqui. Aqui. Acabou, Todd. Acabei. Tá feio o cabelo, mas tudo bem, vai. Acabei, velho. Ó, no 3, a gente vai reto ali para o... Ó, tá vendo onde eu tô? Tem que olhar para trás, lá para o negocinho. É, em direção onde tem a pista ali, tá vendo? Tá. Para no círculo vermelho. Vai. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, vai. Vai. Não olha para trás. Ah, porra! Eu tinha dois círculos vermelhos. Quase que eu fui para o outro lado, velho. Ó, vai. 1, 2, 3 e vira. 1, 2, 3 e vira. Ah, cadê? Você fez o Pedro. É o Robin, mano. Qual foi, mano? É o Pedro. Ainda, geral, estragou o meu Robin. Tchau, favor, mano. É o Pedro. É o Pedro o quê, mano? Era o Robin, mano. Hoje, mano. Ah, qual foi, mano? Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Se você quer votar no Toddynho, falar que o Toddynho fez a melhor construção, escreve Toddynho aqui embaixo nos comentários. Se você acha que foi o Mano Pó e quer torcer para o Mano Pó, escreve Mano Spock aqui embaixo nos comentários, tá certo, galera? Então, caso você não conheça, o canal do Toddynho está aqui embaixo na descrição, não é, Todd? É isso aí, mano. Junto com o canal de todos os outros galunos. É isso aí, galera. Você é louco, meu? E, galera, já deixa aquele gostei aqui no vídeo. Vamos estourar o gostei. Vamos ver se a gente consegue bater 6 mil gosteis. Tamo junto. Até depois do fim, galera. Um forte abraço do Mano Pó. Falou! Pode copiar a minha Ravena que não tem problema, não. Pode copiar, galera. Copia aí. Parei pra vocês copiarem.